Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, canais que é mais um vídeo aqui no canal de hoje, gameplay de Basket Random, então deixa o like, se inscreve se for inscrito e vamos para mais um gameplay aqui no canal, beleza? Ai meu Deus do céu Vamos lá Sabadão aí, final de semana na área Meu Deus Final de semana, sabadão, eu levei duas cestas, olha que legal Ai meu Deus, ai meu Deus Ah, essa daqui é boa, hein, cara, cesta larga, uma delícia de marcar nela Você tem uma sensação ótima Você tem uma sensação de que você é poderoso, né? E os caras estão ganhando, né? Estão ganhando e eu tô perdendo Mas travou, voltou, volta, volta Voltou e eles defenderam, bonito, hein? Mas eu também defendi, bonito Eles defenderam, bonito E eles não marcaram, olha que legal Quase, hein? Danço, beijou bonito ali, cara E eles marcaram Esse daqui é boa Double point Se eu conseguir um double point Cara, eu consigo empatar com eles Ai não Só não posso deixar eles pegarem um double point Porque senão eles vão ganhar o jogo Meu Deus Tô com a bola, gente Tô com a bola Ai meu Deus Gente, consegui empatar Meu Deus do céu, cara E a bola É a lightball Ixi, tá dando problema aqui no meu Não dá problema agora Não dá problema agora, não Não, 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 não dá problema Bugou do nada Aqui às vezes buga, sabe? Buga a tela do nada Daqui a pouco eu tenho que resolver esse negócio da tela 4 a 3 Agora é a última deles Se eles marcarem já era pra mim Mas Eu tenho esperança, né? Essa daqui é have ball Have ball Essa daqui é a bola Pesada Que pra eles não é nada pesado Porque os caras, se eles quiserem Eles marcam Tudo na vontade Deles Olha que os caras Ai Ai, olha que legal Eu perdi, gente Perdi, perdi Bonito aqui Eita Levei Levei uma cesta Com certeza Ai meu Deus Pô, eu fico com vergonha de fazer gameplay desse jogo Porque na maioria das vezes eu só perco, cara Só perco, cara Daqui a pouco eu vou ter que cancelar a gameplay desse jogo aqui no canal Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Gente do céu Será? 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 Não Gente Pegaram Já, já, já era Já era nada Ainda tem esperança Não tem Será que tem? Não tem Tem, tem, tem Tem esperança Tem esperança Tem esperança, gente Tem esperança Eles não marcaram Ai Se eu soubesse que eu ia Ai meu Deus Tem esperança Beijou Beijou, gente Beijou bonito aqui agora E eu levei Dois a zero Esse daqui é double point Eu posso ter a chance de empatar com os caras E também posso ter a chance de quase perder Empatei Pelo menos isso É, big head É, nossa Have ball, big head E sexta pequena É, vai ser difícil Não foi difícil Cabeça grande E bola pequena Não foi difícil Né Quatro minutos aí de empenho Agora com roupa de business Roupa de negócios, né Não ganhei nenhuma partida Deixa o like Se inscreve Se for inscrito Até a próxima Perdedor e tchau Eu sou perdedor Tchau Tchau, gente Eu não mereço estar no mesmo lugar Que vocês Eu sou uma vergonha Eu sou uma vergonha